No ano de 2020, eu procurei um profissional que se colocava como uma das maiores autoridades na medicina integrativa a nível nacional, buscando imunidade. Até em meio à Covid-19, começando, a preocupação toda voltada à parte de saúde e nada estética até então. Essa pessoa me pediu uma bateria de exames, muitas testagens sanguíneas, muitas mesmo, o valor de uma consulta exorbitante, mas uma consulta até teoricamente bem direcionada, personalizada, tendo em vista que ele pega todo o exame, vai circulando, falando item a item, qual o resultado, onde eu estava e para onde eu deveria ir. Segundo esse profissional, nós não devemos olhar as testagens, os valores de referência do laboratório, e sim considerar a idade de cada pessoa. Creio que isso, de fato, pode até fazer sentido, mas para entender principalmente sobre questões hormonais, que eu não estava nem preocupado, nem buscando isso. Assim que terminou a consulta, ele me direcionou, Nuno, para uma sala para fazer uso de medicamento injetável, sem uma autorização prévia. Já tinha ali aminoácidos, segundo ele, vitaminas, dentre elas a vitamina D, que de fato era importante para o momento da Covid-19, e me passou uma prescrição de medicamento de uso vitalício, manipulado, de um custo elevado, que só poderia ser manipulado por ele, na farmácia que ele estava recomendando, e com a receita dele. Eu não poderia pegar essa receita e fazer em nenhuma outra farmácia de manipulação. Era uma compra casada. Uma compra casada, infelizmente. Aí, com isso, fiz o uso desse medicamento por mais de dois anos. De fato, imediatamente eu fui perdendo peso, de uma maneira significativa, trocando massa, não fiz uso de anabolizantes. Sobretudo, depois eu procurei uma médica, um endocrinologista de verdade mesmo, e que, segundo ela, toda essa medicação estava sobrecarregando fortemente a minha tireoide, e podendo trazer até mesmo tumores de tireoide, situação muito grave. Aí eu fui investigar esse profissional, infelizmente ele responde vários processos que, coincidentemente, vários pacientes dele desenvolveram câncer. Foram buscar saúde, acaba que ele leva muito pro lado da estética. Quem não quer ficar melhor, mais bonito, traz um condicionamento, além de karatê, eu pratico motobike, isso me trouxe uma performance muito grande. Aí, em 2022, ali aproximadamente, eu fui fazer um exame de sangue, de rotina, e identifiquei que meu PSR estava muito, muito, muito alto. Me preocupei antes de eu procurar essa segunda médica, e o que eu fui? Ele era o meu médico, era o médico da minha confiança, pagava um valor muito alto de consultas periódicas, de retorno, e ele disse que não poderia atender. Eu estava num estado diferente do que eu resido, eu resido em Minas Gerais, eu estava no estado de Tocantins, não pôde me atender, colocou dificuldades com muito custo, cobrou um valor dobrado de uma consulta com valor muito alto para me atender online. Eu perguntei para a secretária, por que está aumentando o preço? Ah, porque ele não gosta de atender online. Aí, isso deu a brecha para que eu buscasse um outro profissional na medicina, que foi onde identificou que aquela linha de medicação estava, enfim, agredindo muito o meu corpo, inflamando muito o meu corpo, trazendo um processo de nível de risco de saúde. E, coincidentemente, a esposa de um amigo meu, com esse mesmo médico, uma pessoa muito jovem, de trinta e poucos anos, teve um problema grave cardiológico, início de um infarto, pressou de ficar hospitalizada, em UTI por muitos dias, e sequer ele foi visitá-la, porque ela fez o medicamento numa farmácia que não era a que ele prescrevia. Aí ele disse que não se responsabilizava, que provavelmente o erro era da farmácia, de manipulação, e sequer foi visitar a paciente dele no hospital, se isentou de toda a responsabilidade. Antes do aprendizado, eu só queria pegar um gancho do que você falou aí, da parte artificial. Dentro desses medicamentos, para você entender, tinha uma quantidade significativa de antidepressivos muito pesados. Tinha remédio que te força a dormir, remédio que te força a acordar. Você começa a virar um robô, é tudo muito artificial. Então, a quantidade de corticoide que é liberada pelo uso dos medicamentos é uma coisa estrondosa. Então, é um uso de corticoide contínuo. Por isso você não tem fadiga, por isso você não inflama naquele período. Por isso que você não retém líquido. É uma sobrecarga muito grande de corticoide oral no seu corpo. Imagine só, o quão agressor é corticoide em excesso. Então, você não vai sentir dor, você não vai ficar inflamado, você está dopado. Então, é uma ilusão sobre um estado real de uma falsa saúde. E eu acho que isso é o pior de tudo. E muitas vezes o paciente não sabe disso. E quando eu busquei pesquisar sobre cada um dos itens que estavam na prescrição e mostrei efeitos na internet, ele me falou, Robson, até dipirona faz mal. Você já pesquisou a bula da dipirona na internet? Então, quem é você para questionar o que eu estou te prescrevendo? Veja bem o nível de arrogância. Meu Deus, meu Deus. Caramba, assustador. Anos de profissão pagando, na época, era R$2.000 de medicamento fora consultas, retornos, etc. R$2.000 mensais, vitalício. Milhares de pessoas pagando R$2.000 por mês fora as consultas, acompanhamentos. Ele prescreve muito hormônio. O hormônio só pode ser comprado por ele, segundo ele, para garantir que está puro. Então, acaba que ele consegue fazer um tite médio ali, muitas vezes, próximo a R$6.000, R$8.000 por mês, considerando todo o tratamento, vitalício em todos os pacientes. Nossa! Então, isso explica bastante coisa, né, Robson? Eu acho que isso explica uma forma de transformar a medicina num negócio, né? Eu queria que você falasse um pouco o que você sentiu. Você falou que, às vezes, perdeu o sono. eu queria saber o que que te causou usar durante dois anos essa medicação. O que você lembra? Após a interrupção do uso da medicação, Nuno, num primeiro momento, eu entrei num estado depressivo muito grande, né? Porque eu estava com uma sobrecarga de medicamentos antidepressivos no meio daquilo tudo, que me dava a falsa sensação de prazer, de entusiasmo. Obviamente, quando eu cortei, isso me levou pra um estado de depressão por muitos meses, além de uma queda de energia, porque meu corpo saiu daquele uso excessivo de medicamentos, então ele me levou pra um down, né? Então, tanto mental, quanto físico, muito pesado, me senti muito mal com isso. Até que, na sequência, eu voltei, depois de muito tempo, consegui sair dessa zona de depressão pra fazer atividade física limpa, né? E tradicional. Isso foi me fazendo muito bem e, à medida que eu fui te conhecer, conhecer o método COBRA, né, de acompanhamento, de educação física, de preparo físico, isso me trouxe uma vitalidade muito maior do que com os medicamentos, apenas fazendo o que tem que ser feito, né? Seu pai diz muito, nós vamos devagar porque nós temos pressa.